Hey, censuradas! Hoje estou aqui num cenário diferente, aqui na Sicília, pra gravar esse vídeo pra vocês. Na verdade, só a introduçãozinha. Hoje eu vou mostrar pra vocês o tour de onde eu tô morando, quarto, hall de entrada, banheiro, enfim. Vocês vão ver tudo, então acompanha aí e já curte esse vídeo e já indica pros amigos. Vamos lá! Bom, essa é a minha porta de entrada e logo aqui do lado tem o meu armário. Eu já guardei as minhas roupas aí. Parece que tem vários armários, mas na verdade não é bem isso. Depois eu vou mostrar pra vocês o que é cada coisa. Bom, aquele violão ali em cima claramente não é meu, porque vocês sabem que eu sou uma negação em música. Isso aqui é a minha toalhinha de rosto, que eu prefiro deixar ela aqui, porque fica mais perto pra mim no banheiro. Aqui é a minha cama, que ela é uma bicama, tá vendo? Tem uma embaixo. Essas almofadinhas eu coloquei aqui e elas, na verdade, são dessa cama, porque essa cama, ela se torna um sofá. E se colocar umas coisinhas em cima ali, tá vendo? Tem aquele rolo e tem mais dois também do lado, que estão guardados no armário. E aí eu tenho esses travesseiros. E a caminha embaixo, que eu uso mais, eu deixo ela um pouco pra fora, tá vendo? E coloco de apoio, como se fosse uma mesa de cabeceira, coloco algumas coisas aqui na hora de dormir. Então, essa é a visão daqui da minha cama, com a porta de entrada e o armário. Aqui eu deixo o meu chapéu pendurado. Porque eu achei que era um bom lugar pra ele. Ele não cai, não se perde, eu não esqueço dele. Enfim, aqui tem um tapetezinho e ele tem outro. Aqui eu coloquei as minhas malas e meus sapatos, porque não dava pra colocar tudo no armário e também tem coisas que não tem necessidade de colocar lá. Aqui é um sapato que eu uso em casa, mas agora eu tô pronta pra sair. E isso aqui é a minha necessaire, que tem coisas de banheiro, coisas de higiene, coisas de, enfim, de beleza, de saúde, remédios. Meus sapatos estão todos ali, tirando o que tá no meu pé, porque eu achei que assim fica mais organizadinho, fica escondido. Quando você entra ali da porta, vou mostrar pra vocês, não dá pra ver essa mala nem os sapatos. Então, fica bem arrumadinho, tá vendo? Essa parte aqui embaixo, eu não sei muito bem pra que existe. Só sei que tem aquele painel ali que, enfim, é de energia, essas coisas. E aí fica esse painel de madeira cobrindo. Aqui tem esse espelho maravilhoso. Gente, tudo esse espelho, né? Ele é gigante, eu posso me ver inteira, a iluminação é boa. E tem também essa poltrona que eu achei muito fofa. Eu geralmente uso ela pra tirar o sapato, pra deixar a minha bolsa quando eu chego. Aqui tem uma varandinha, tá vendo? Agora tá de manhã, então tá entrando esse solzinho. E quando chega mais a noite, é só eu fechar. Esses dois eu posso fechar tudo, travar e fecho. Vou mostrar pra vocês. Fecho a cortina. Saindo daqui, nós temos uma mesa que eu uso pra trabalhar, pra comer às vezes. E tem essas duas cadeiras com as almofadinhas. Essas almofadinhas de baixo já eram delas, essas aqui também eram do sofá, né? Que também é cama. Essa mesa, inclusive, ela aumenta. Ela tem outra parte dessa aqui. Ela fica um pouco maior. Tem essa luz maravilhosa que eu vou super usar pra gravar vídeos. Ela pode virar pra qualquer lugar. E pra cima, pra baixo. Enfim, é ótimo. Eu sempre viro ela a depender de onde eu tô. No quarto. Tem uma TV que, sinceramente, eu nunca liguei. E nem sei se eu vou ligar. Porque eu não uso muito. Principalmente aqui. Aqui temos... Lens umedecido, álcool e a minha garrafinha de água. Controle da TV. Isso aqui, gente, que eu achei super, que é um sinal pra viajar. Porque eu já tava pensando há muito tempo em viajar pra Malta, que é aqui perto. E aí eu cheguei no quarto e tinha essa revista de Malta. Então, assim... Devo ir? Devo ir. E se eu for, claro que eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui também já tava no quarto. Eu cheguei. É um gel de banho. Espuma de banho. Não sei de quem é. Acho que é da outra pessoa que tava aqui anteriormente. E ali em cima tem um ar-condicionado que, claramente, eu não vou ligar. Pelo menos não tão cedo, porque aqui tá frio, né? Virando aqui, temos outra varandinha. E aí dá pra ver ali fora. É o pátio aqui de onde eu tô. É como se fosse um condomínio. Vocês já devem ter visto em algum filme europeu como é que funciona. Ele abre. Assim como o outro lado abre tanto a janela quanto a porta. Tá vendo? Ali embaixo é uma varandinha também, que é do lugar de onde eu tô, mas de outro andar. Mas eu costumo deixar a porta fechada por causa do frio e a janela aberta por causa da luz. Ela também tem cortina, caso eu queira fechar, tá? Mas eu só fecho à noite mesmo. Agora, esses armários, gente, eu vou mostrar pra vocês agora o que que é. Coloca aí nos comentários o que vocês acham que tem atrás do armário. E agora eu vou confirmar pra vocês se estão certos ou erradas. Tchau! Bom, temos uma cozinha aqui, olha. É uma cozinha, assim, mais de apoio. Ela tem vários temperos. E quando eu cheguei já estavam aqui. Tábulas, né? Pra cortar a carne, a verdura, enfim. Aqui tem um fogãozinho, um paninho. Aqui em cima é a... como que fala? Coifa. Aqui tem algumas coisas que eu comprei. Na verdade, esse ali eu já trouxe do Brasil, porque eu sempre levo comida no avião, pra... Caso eu fico com fome no trajeto. Aqui tem o meu chocolate preferido. Que eu tô muito feliz de ter comprado aqui. E ali são umas panquequinhas que eu também adoro, comi outro dia, no jantar. As bananas também que eu comprei. E esse café não é meu. Eu não bebo café. Aí tem a pia. Tem umas coisas aqui que foram lavadas. Aqui pra esquentar comida. E aqui pra ferver água. Aqui tem mais algumas coisas de cozinha. Aqui embaixo é frigobar, mas no momento não tá funcionando. Aqui tem o lixo. E aqui tem mais, enfim, coisas de cozinha. E se você olha, quarto inteiro. Ali é meu casaco, gente, que eu já tirei aqui durante a filmagem. Porque aqui dentro não tá frio. Bom, é isso. Bom, agora saindo do meu quarto, você se depara com essa visão. Uma escada e duas portas. Virando pra cá tem mais uma porta. Esse aqui é o quarto da outra intercambista. Então, não vou mostrar pra vocês, né? E essa porta aqui é o banheiro. E esse banheiro, gente, é sensacional. Eu amei. Aqui fica a parte da pia. Com esse mega espelho. Chegando aqui na pia. Tem eu, que vocês já conhecem, né? E aqui ficam nossas coisas, né? De higiene. Alguma das coisas. Aí, vindo pra cá. Nós temos essa parte que tem outra porta. Então, dá pra você fechar aqui e ficar só nesse local. E é um espaço bem grande até. Tem essa janela que chega uma luz também quando tá de dia. Então, é muito bom. Ali tem as nossas toalhas. E, virando pra cá, temos a melhor parte de todas. Bom, primeiro tem aqui a janela pra vocês verem como fica. Ela não dá pra ver lá fora. Nem lá fora dá pra ver aqui dentro. E aqui tem a parte que eu mais amo. Que é o box. Meu Deus. Essa ducha é demais, cara. Primeiro porque ela é uma delícia. Ela também tem essa duchinha menor. E ele tem onde a gente deixa as coisas de banho. Além dessa janela aqui. Que a gente consegue ver lá fora. Mas eles não conseguem ver a gente no banho. Então, tá tudo certo. Aqui ficam nossas coisas de banho. E, gente, eu quero mostrar pra vocês como é grande esse box. Olha só. Eu consigo ficar de braços abertos nele. Nossa. É uma parte muito boa do dia tomar banho nesse box. Mas, saindo do banheiro. Quero mostrar pra vocês um pouquinho do hall. Esse aqui é só um hallzinho de entrada mesmo. Que fica nesse andar que eu tô morando. Lá em cima tem outro andar daqui. Que é um terraço. Então, tem que subir essas escadas. Quem sabe envio mais pra vocês. Ali é a escada pra eu sair de casa. E também, lá pra baixo, tem outra escada que vai pra casa principal. Aqui tem mais um espelho. Embaixo tem as gavetas. E essas almofadas. Eu não sei o que estão fazendo aí. Acho que alguém tá limpando. Enfim. E vamos voltar pro meu quarto. Pra finalizar esse vídeo. Bom, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu mostrei um pouquinho do meu quarto. Fiz um tour. Um tour aqui por fora também. Pelo andar que eu tô morando. Tem mais outros dois andares aqui. Se eu não me engano. Mas eu não vou mostrar. Porque não sou eu que moro lá. Então não faz sentido. Um pouco de invasão de privacidade, na verdade. Começou acompanhando. Que eu vou mostrando mais e mais o meu intercâmbio aqui pra vocês. Fazendo outros tours. Enfim. Comenta aqui embaixo também o que você quer ver por aqui. Que tipo de vidas de intercâmbio. E... Não esquece de deixar o seu like. Comentar nesse vídeo o que você achou. O que você quer ver pela frente. E indicar pros amigos. Pra quem quiser fazer intercâmbio. Pra quem gosta de intercâmbio. Pra quem pensa em um dia. Quem sabe fazer. Que eu vou falar muito sobre isso aqui no canal. Tá? Beijão. Tchau. 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 Tchau.